Lá estava, na cidade desprezada, uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre o muro edificada, na cidade nomeada Jericó De repente espalhou-se na cidade, a notícia do ataque dos hebreus Doze espias invadiram a cidade, quando o rei soube que era verdade Quis os matar, porém Raabe os escondeu E disse então Raabe, sei que o Senhor lhes deu esta terra Vocês nos causaram medo terrível, e todos estão apavorados por causa de vocês Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês Quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com o céu e o iogue Os dois reis dos alorreus que vocês aniquilaram Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente E por causa de vocês, todos perderam a coragem Pois o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra Jurem-me e peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco Também dela usareis para comigo e a casa de meu pai Deimem um sinal seguro, de que pouparão a nossa vida Livrem-nos da morte Se faça conforme as suas palavras Porque nos livraste da morte, não morre ninguém na tua casa O fio de escarlate será um sinal Da tua janela que Deus hoje está e se livra do mal E Deus nos ouviu e se agradou Na mesma hora este acordo assinou Não vai morrer nem se ferir, quem diz é Deus Porque a ave se arriscou pelos meus Eu vou descer com livramento pelos seus Toda muralha caiu, mas sua casa está erguida A cidade queimada, mas a ave está com vida Os muros derrubados, mas a ave está de pé O mundo desprezou, mas eu odeio a sua fé Trabalhas, diz pra mim, eu não vou ficar devendo Por isso desço hoje com escape e livramento Não sofro de amnésia, lembro do esforço seu Se trabalhou pra mim, também trabalho pelos seus Livro tua casa, livro tua vida Livro teu filho, livro tua filha Livro você, livro os teus Ninguém toca no que é meu Livro na entrada e na saída Livro no muro, livro na esquina Quebro o arco, o corpo, a lança Eu preservo tua vida Enquanto você ora, enquanto você adora Desço com livramento, com escape, com resposta Se tem pio de escarlate na janela da tua casa Pode ficar tranquilo, ninguém fere, ninguém mata Podem cair os muros, a parede e a muralha A direita, a esquerda, mas não cai a tua casa Da tua parentela não vai se ferir nenhum Eu cumpro na tua vida Aquele que habita no meu esconderijo Ele está bem guardado Ele está bem guardado e está protegido A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é desfeito, não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Mil cairão ao seu lado, mil cairão Mas não serás atingido Pois sou teu escudo, tua fortaleza Até quem está na casa não vai se ferir nenhum Porque aquele que habita no meu esconderijo Ele está bem guardado e está protegido A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é desfeito, não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado, mil cairão Despeio à sua direita, mas não serás atingido Pois sou teu escudo, tua fortaleza Até quem está na casa não vai se ferir nenhum Por amor a ti livrarei cada um Não há um amigo igual a Jesus Não há um companheiro fiel igual ao meu Jesus Não há ninguém melhor pra compreender-me Ninguém pra defender-me melhor Amigo igual a Jesus Amigo igual a Jesus Não há Quando me sinto só é Jesus Que me abraça Quando estou em perigo E me guarda Quando estou em meio às ondas e som Quando vem o medo, o pavor É Jesus quem me abraça e me diz Calma, quando a guerra me assusta me diz Calma, quando o mar é revolto me diz Calma, quando a fúria do mal se levanta me diz Tenha calma, eu estou no comando de tudo Filho, calma Sou eu quem cuido de tudo Sou eu quem te sondo e te escuto Entendo até o teu gemido Compreendo o teu choro, o teu grito Descansa no que te falei Te lembras que nunca falhei Aqui é do mar e o vento Sou amigo teu em todo o tempo Quando me sinto só é Jesus que me abraça Quando estou em perigo É Jesus que me guarda Quando em meio às ondas estou Quando vem o medo, o fagor É Jesus que me abraça e me diz Calma, quando a guerra me assusta me diz Calma, quando o mar é revolto me diz Calma, quando a fúria do mal se levanta me diz Tenha calma, eu estou no comando de tudo Filho, calma Pois sou eu quem cuido de tudo Sou eu quem te sou e te escuto Entendo até o teu gemido Compreendo o teu choro, o teu grito Descansa o que te falei Te lembras que nunca falhei Aqui é do mar e o vento Sou amigo teu em todo o tempo Filho, calma Filho, calma No meio do deserto, sem amigo e sem teto Ela anda e vai, vai, vai Com bocado de pão e um monte de água Ela anda e vai, vai, vai Sem ter pra onde ir E nem onde ficar Parecia sozinha, sem ninguém pra ajudar Era assim que é agar E o seu filho Ismael Caminhavam errantes Sob o olhar do céu Andaram muitos dias Em meio ao calor Comeram todo o pão E a água acabou Não tinham mais sustento Para os alimentar Parecia o fim Que estava a chegar Ah, e consumida toda a água do ódio Agar deitou o menino debaixo de uma árvore E se distanciou dele E já quase sem força Mas protegido pela sombra daquela árvore Quem sabe Ismael chorou E Deus ouviu a voz do menino E enviou-lhe um anjo Que bradando a agar Lhe disse assim Agar Não te preocupas com isso Não tem mais porque Deus ouviu A voz do menino Abriu-se os olhos e ela enxergou A fonte de água que Deus lhe mostrou Deu água ao menino e bebeu-a também Renovou as forças pra ir mais além Deus age assim Não dá pra explicar Permite que tudo venha se acabar Você ora e chora Então chega na hora Ele tem pra te dar Eu tenho água Eu tenho pão Eu tenho graça Eu tenho salvação Eu tenho vida Tenho surpresa Eu tenho providência Hoje aqui pra minha igreja Não acabou Ainda tem mais Este deserto não vai te matar jamais Chama por mim Clama meu nome Pois por você no deserto Eu crio fome Eu sou o Deus Que falo contigo Descanse em mim Pois eu sou o teu amigo Não se desespere Você não irá morrer Ainda tem muita coisa Que você irá viver Hora que eu te ouço Ouço e atendo Atendo e faço Faço e surpreendo Surpreendo a terra A terra me escuta Faço do deserto um grande rio sem cair chuva Contendo a vitória A vitória é certa Certa pra quem busca Busca e espera Teu futuro é grande e já é certo Porque tenho pra você Providência no deserto Eu tenho água Eu tenho pó Eu tenho graça Eu tenho salvação Eu tenho vida Tenho surpresa Eu tenho providência Hoje aqui pra minha igreja Não acabou Ainda tem mais Este deserto Não vai te matar Jamais Chama por mim Clama meu nome Pois por você No deserto Eu crio fonte Eu sou o Deus Que falo contigo Descanse em mim Pois eu sou o teu amigo Não se desespere Você não irá morrer Ainda tem muita coisa Que você irá viver Ora que eu te ouço Ouço e atento Atendo e faço Faço e surpreendo Surpreendo a terra A terra me escuta Faço do deserto Um grande rio sem cair chuva Do tempo a vitória A vitória é certa Certa pra quem busca Busca e espera Teu futuro é grande e já é certo Porque eu tenho pra você Providência no deserto Eu sou o Deus De providência Providência no deserto Providência no deserto Ela vem de rama Adorar esse ló E quando chega aqui Fica chorando Eu não sei o que é Todo ano é assim Eu sempre vejo ela Se lamentando Vou me aproximar Vou tentar escutar O que lhe deixa Tão amargurada Ela chora demais Coração não tem paz Até parece estar desesperada Ei mulher Ei mulher Por quanto tempo estás embriagada Da tua boca não ouço palavras Fica chorando Fica chorando e só sussurrando Meu senhor Eu sou uma mulher atribulada Não bebi Não bebi vinho Estou angustiada Não bebi vinho Estou angustiada Logo entendi A resposta desse teu clamor Vai em paz Mesmo em gemidos O Senhor escuta O teu coração Que o Deus de Israel Te abençoe mulher E conceda hoje A tua pedição E quando Deus responde O milagre acontece O milagre acontece Ele dá uma ordem E tudo lhe obedece E aquela que era estéreo Começa a gerar Começa a gerar E quem a viu chorando Vai ver ela cantar Quando Deus entra em cena O arco é quebrado E quem foi humilhado Ele vai exaltar Deus realiza sonhos Porque é poderoso É o Deus de já Chore mais Busque mais Interceda mais O céu está entrando em ação More mais Jejume mais Se quebrante mais O céu está entrando em ação Peça mais Lute mais Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Deus já tenha seu milagre Em suas mãos É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Deus te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Chore Busque Interceda mais O céu está entrando em ação O céu está entrando em ação Ore mais Jejume mais Se quebrante mais O céu está entrando em ação Pensa mais Lute mais Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tenha seu milagre Em suas mãos É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Deus te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Chore Busque Interceda mais O céu está entrando em ação Ore Rogue Se quebrante mais O céu está entrando em ação Pensa Lute Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tenha seu milagre Em suas mãos Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tenha seu milagre Em suas mãos O céu está em ação Eu sou Sou Deus do passado Sou Deus do presente e futuro também Não ouço conselhos Não peço favor Eu não devo a ninguém Ninguém me engana Nem de mim se oculta Pois eu vejo tudo Eu sou O primeiro e o derradeiro Sou absoluto O que era o que há de mim Sou o dono de tudo Não há nada que possas me dar Pois até tu és meu Eu sou Quem fechou a boca dos leões E livrou o Daniel Do Egito livrei o meu povo O meu nome é fiel Quem andou com três jovens Naquela fornalha de fogo Eu sou Sou eu vivo ser roido no mar Quem abriu as com portas do céu Eu fiz água da rocha jorrar Consumir a oferta de Abel Acendi a coluna de fogo Altar de leias e a sarça em fogo Sou eu quem abriu o mar vermelho E nele afoguei o algoz do meu povo Não há quem impeça o meu agir Sou todo poderoso Sou Deus do céu Sou Deus da terra Sou Deus de paz Sou Deus da guerra Sou Calmaria Sou Reboliço Sou o livramento Sou o teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda Desmanta E opero Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na vida Mando embaixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa da minha presença Minha onisciência e da minha visão Tenho todo o controle Em minhas mãos Eu sou Eu sou aquele que respondeu Antes que Abraão existisse Eu sou Eu sou aquele que apareceu a Moisés No meio da saça e disse Eu sou Eu sou aquele que disse a Isaías Ainda antes que houvesse dia Eu sou Eu sou aquele que apareceu a João No meio dos sete castiças de ouro E ele caiu como morto aos meus pés E eu lhe disse Não tem mais João Eu sou o primeiro e o último Porque vivo e fui morto Mas eis que estou vivo Para todos sempre amei Eu tenho as chaves da morte e do inferno Oh igreja minha não temas Porque o que você precisar que eu seja Eu sou Eu sou Eu sou Sou Deus no céu Sou Deus na terra Sou Deus em paz Sou Deus na terra Sou Calmaria Sou que é poliço Sou o livramento Sou o teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda Desmanda e opero Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na vida Mando embaixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa da minha presença Minha onisciência E da minha visão Tenho tudo Tenho tudo Contro de minhas mãos Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Dizendo a Jesus De repente Pois no esquivo Jesus não chega Vai o portejo E Jesus Não chega Põe no sepulcro E Jesus Não chega A despedida E Jesus Não chega Puseram a pedra E Jesus Não chega Só Só após quatro dias De dor Minha agonia É que Jesus Resolve Chegar no lugar Porém Marta e Maria Sem entender Diziam Se tu tivesse aqui Ele não morreria Mas Jesus Disse Marta Com sua voz Tão calma O teu irmão Hoje farei ressuscitar Pois o milagre Eu opero É quando eu quero Remove a pedra Pois hoje vou operar Eu vou chegar no tempo Não é como você pensou É no meu tempo Mas quando eu chegar Eu vou soprar o vento Eu vou fazer o impossível acontecer E a minha glória tu vai ver Eu vou fazer milagre Eu vou chegar e acalmar a tempestade Vou restaurar Ressuscitar Então aguarde Fica tranquilo Filho Ninguém vai morrer Pois eu sou vida Pra você Porém meu filho Tem um segredo Pra você ter a vitória Remove a pedra Da intrepulidade Agora Pois o milagre Entre os teus Vou operar Remove a pedra Que eu curo Eu saro Liberto O trabalho Dou vida Restauro Controlo Acalmo Eu entro Na guerra Eu sou o livramento Eu tiro Embaraço Eu quebro a lança E corto o arco Pra o teu problema Meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo Eu sou vida Creia tão somente Eu sou o que sou Eu sou o que sou Pra o teu problema Meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo Sou vida Creia tão somente Eu sou o que sou Eu sou Eu sou o que sou Coque sou Comenta inden A CIDADE NO BRASIL A todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais E todos os governadores das províncias Servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo Todos do pátio, do palácio, do rei, na turco, do nosor Para adorarem a estátua que ele levantou para a sua própria glória E todo aquele que não se dobrar perante a estátua Será lançado na fornalha de fogo ardente Assim disse o rei, assim se fará E lá estavam os três Cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés Um olhando para o outro, dizendo Não vamos nos frustrar Ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis Começam os preparativos para a banda tocar E a cada minuto que passa, deles aumenta a fé E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé Rapidamente alguém já viu e ali ao rei for a informar O Senhor não mandou-se dobrar Mas tem gente aí no meio que não obedece Mesmo sendo ameaçado de fornalha, eles ficam lá Com um brilho diferente até no olhar E de pé na multidão, eles permanecem Chama-os aqui, pra gente conversar Pois eu quero ver, quem vai os livrar Traga-os na minha presença, eu vou mostrar Quem manda neste lugar E lá vem os três, vi-me sem temer E não se importaram em viver ou morrer Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer É verdade, Sadraque, Mesaque, Abdenego Que vocês não prestam culto aos meus deuses Nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra E adorar a imagem que eu fiz Será melhor pra vocês Mas se não adorarem Serão imediatamente atirados no fornalho em chamas E que Deus nos poderá livrar das minhas mãos Não necessitamos responder de ok O Deus do céu é quem pode nos livrar E se não ficar sabendo ao rei Não serviremos aos teus deuses Nem vamos nos prostrar E foram jogados na fornalha ardente Mas aconteceu algo surpreendente É que o quarto homem lá chegou o primeiro Para os três jovens livrar E eles faceavam no meio do fogo E o rei assustado faz um decreto novo De hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo e a igreja de pé É o mundo insistindo e a igreja de pé É o mundo oprimindo e a igreja de pé De pé, de pé A igreja vai permanecer de pé É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo e a igreja de pé É o mundo insistindo e a igreja de pé É o mundo oprimindo e a igreja de pé De pé, de pé A igreja vai permanecer de pé A igreja vai permanecer de pé Ele, eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Mais doce que o mel Maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol, a terra se cala para lhe escutar. E pelo seu nome, ele chama cada estrela, e tem um universo na palma da mão, só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Não, Deus é grande. E não existe outro Deus, tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus, tão grande assim. Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Lírio dos Vales, Rosa de Saron. Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Lírio dos Vales, Rosa de Saron. Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Lírio dos Vales, Rosa de Saron. Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Lírio dos Vales, Rosa de Saron. Príncipe da Paz, Pai da Paz, Pai da Eternidade, Lírio dos Vales, Rosa de Saron. Príncipe da Paz, Pai 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 da Pai da Paz, Pai da Pai da P Grande O Senhor é grande E não existe outro Deus Tão grande assim E não existe outro Deus Tão grande assim E não existe outro Deus Tão grande assim Meu Deus é grande Ele é o Senhor Mais doce que o mel Maior que o céu Mais alvo que a neve Brilha mais que o sol A terra se cala Para lhe escutar E pelo seu nome Ele chama cada estrela E tem um universo Na palma da mão Só cai uma folha da árvore Com a sua permissão Sabe quantos grãos de areia Tem no oceano Põe limite nas águas Porque Ele é grande Ele é Deus Ele é grande Não, o Deus é grande E não existe outro Deus Tão grande assim Grande O Senhor é grande E não existe outro Deus Tão grande assim Príncipe da paz Pai da eternidade Lírio dos vales Rosa de Saron Sol da justiça Resplandecente Esplandecente Estrela da manhã Meu Deus é grande Alça e ômega Meu Deus é grande Princípio e fim Meu Deus é grande E tem um universo Na palma da mão Só cai uma folha da árvore Com a sua permissão Sabe quantos grãos de areia Tem no oceano Põe limite nas águas Porque Ele é grande Grande Meu Deus é grande Meu Deus é grande E não existe outro Deus Tão grande assim Grande O Senhor é grande E não existe outro Deus Meu Deus é grande Tão grande assim Fez o homem a sua imagem Semelhança Ele é grande Está presente no sorriso Da criança Ele é grande Para a escuridão Ele é a luz Para o perdido Ele é Jesus Ele é grande Meu Deus é grande E não existe outro Deus Tão grande assim Grande O Senhor é grande E não existe outro Deus Tão grande assim E não existe outro Deus Tão grande assim E não existe outro Deus Tão grande assim Meu Deus é grande Lá estava na cidade desprezada Uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre um muro edificada Na cidade nomeada Jericó De repente espalhou-se na cidade A notícia do ataque dos hebreus Doze espias invadiram a cidade Quando o rei soube que era verdade Quis nos matar Porém Rabe os escondeu E disse então Rabe Sei que o Senhor lhes deu esta terra Vocês nos causaram um medo terrível E todos estão apavorados por causa de vocês Nós temos ouvido como o Senhor Cerrou as águas do mar vermelho Perante vocês Quando saíram do Egito E o que vocês fizeram com o céu Os dois reis dos amorreus Que vocês aniquilaram Quando sobemos disso O povo desmaiou-se completamente E por causa de vocês Todos perderam a coragem Pois o Senhor vosso Deus É Deus em cima nos céus E embaixo na terra Jure-me e peço pelo Senhor Que assim como usei de misericórdia para convosco Também dela usareis para comigo E a casa de meu Pai Dei-me um sinal seguro De que pouparão a nossa vida Livrem-nos da morte Se faça conforme As suas palavras Porque nos livraste da morte Não morre ninguém na tua casa O fio de escarlate Será um sinal Da tua janela Que Deus hoje saia e se livra do mal Que Deus nos ouviu E se agradou Na mesma hora Este acordo assinou Não vai morrer nem se ferir Quem diz é Deus Porque a ave se arriscou pelos meus Eu vou descer com livramento pelos seus Toda muralha caiu Mas sua casa está erguida A cidade queimada Mas a ave está com vida Os muros derrubados Os teus Ninguém toca no que é meu Livro na entrada e na saída Livro no muro Livro na esquina Quebro o arco Corpo a lança Eu preservo tua vida Enquanto você ora Enquanto você adora Desço com livramento Desço com livramento Com escape Com resposta Se tem fio de escarlate Na janela da tua casa Pode ficar tranquilo Ninguém fere Ninguém mata Podem cair os muros A parede E a muralha A direita A esquerda Mas não cai A tua casa Da tua parenta Ela não vai se ferir Nenhum Eu cumpro na tua vida O Salmo 91 Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Despe o a sua direita Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Porque aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Despe o a sua direita Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Por amor a ti Livrarei cada um Eu sou Sou Deus do passado Sou Deus do presente e futuro Também Não ouço conselhos Não peço favor Eu não devo a ninguém Ninguém me engana Nem de mim se oculta Pois eu vejo tudo Eu sou O primeiro e o derradeiro Sou absoluto O que era O que há de mim Sou o dono de tudo Não há nada Que possas me dar Pois até tu és meu Eu sou Quem fechou a boca dos leões E livrou o Daniel Do Egito Livrei o meu povo O meu nome é fiel Quem andou com três jovens Naquela fornalha de fogo Eu sou Sou eu vivo Cerroio no mar Quem abriu as comportas do céu Eu fiz água da rocha jorrar Consumir a oferta de abel Acendi a coluna de fogo Altar de leias e a sarça em fogo Sou eu quem abri o mar vermelho E nele afoguei o alvoz do meu povo Não há quem impeça o meu agir Sou todo poderoso Sou Deus do céu Sou Deus da terra Sou Deus de paz Sou Deus da guerra Sou calmaria Sou rebuliço Sou livramento Sou teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda Desmanda e opero Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na vida Mando embaixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa Da minha presença Minha onisciência E da minha visão Tenho tudo Controle em minhas mãos Eu sou aquele que respondeu Antes que Abraão existisse Eu sou Eu sou aquele que apareceu A Moisés no meio da saça E disse Eu sou Eu sou aquele que disse A Isaías Ainda antes que houvesse dia Eu sou Eu sou aquele que apareceu A João No meio dos sete castiçais De ouro E ele caiu como morto Aos meus pés E eu lhe disse Não tem mais João Eu sou o primeiro e o último O que vivo Sou Deus de perto Sou eu quem manda Desmanda e opero Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na vida Mando embaixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa Da minha presença Minha onisciência E da minha visão Tenho tudo Controle em minhas mãos Eu sou 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 No meio do deserto Sem amigos Sem teto Ela anda e vai 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 Com bocado de pão E um monte de água Ela anda e vai 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 Sem ter pra onde ir E nem onde ficar Parecia sozinha Sem ninguém pra ajudar Era assim que é a garra E o seu filho Ismael Caminhava o errantes Sob o olhar do céu Sob o olhar do céu Andaram muitos dias Em meio ao calor Comeram todo o pão E a água acabou Não tinham mais sustento Para os alimentar Parecia o fim Que estava a chegar Ah, e consumida toda a água do ódio Agarra deitou o menino debaixo de uma árvore E se distanciou E se distanciou dele E já quase sem força Mas protegido pela sombra daquela água Quem sabe Ismael chorou E Deus ouviu a voz do menino E enviou-lhe um anjo A fonte de água A fonte de água que Deus lhe mostrou Deu água ao menino E bebeu-a também Renovou as forças Pra ir mais além Deus age assim Não dá pra explicar Permite que tudo venha se acabar Você ora e chora E Deus chega na hora Ele tem pra te dar Eu tenho água Eu tenho pão Eu tenho graça Eu tenho salvação Eu tenho vida Tenho surpresa Eu tenho providência Esse é hoje aqui pra minha igreja Não acabou Ainda tem mais Este deserto não vai te matar jamais Chama por mim Clama meu nome Pois por você no deserto eu crio fonte Eu sou o Deus Que falo contigo Descanse em mim Pois eu sou o teu amigo Não se desespere Você não irá morrer Ainda tem muita coisa Que você irá viver Ora que eu te ouço Ouço e atendo Atendo e faço Faço e surpreendo Surpreendo a terra A terra me escuta Faço do deserto um grande rio sem cair chuva Contemplo a vitória A vitória é certa Certa pra quem busca Busca e espera Teu futuro é grande E já é certo Porque tenho pra você Providência no deserto Eu tenho água Eu tenho pó Eu tenho graça Eu tenho salvação Eu tenho vida Tenho surpresa Eu tenho providência Hoje aqui pra minha igreja Não acabou Ainda tenho mais Este deserto Não vai te matar Jamais Chama por mim Clama meu nome Pois por você No deserto Eu crio fonte Eu sou o Deus Que falo contigo Descanse em mim Pois eu sou o teu amigo Não se desespere Você não irá morrer Ainda tem muita coisa Que você irá viver Ora que eu te ouço Ouço e atento Atendo e faço Faço e surpreendo Surpreendo a terra A terra me escuta Faço do deserto Um grande rio Sem cair de chuva Do tempo a vitória A vitória certa Certa pra quem busca Busca e espera Teu futuro é grande E já é certo Porque eu tenho pra você Providência no deserto Providência no deserto Providência no deserto Lá estava na cidade desprezada Uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre o muro edificada Na cidade nomeada Jericó De repente espalhou-se na cidade A notícia do ataque dos hebreus Dos espias invadiram a cidade Quando o rei Quando o rei soube que era verdade Quis nos matar Porém Rabe os escondeu E disse então Rabe Sei que o Senhor lhes deu esta terra Vocês nos causaram medo terrível E todos estão afavorados por causa de vocês Pois temos ouvido como o Senhor Cerrou as águas do mar vermelho Perante vocês Quando saíram do Egito E o que vocês fizeram com o céu e o iogue Os dois reis dos amorreus Que vocês aniquilaram Quando sobemos nisso O povo desmaiou-se completamente E por causa de vocês Todos perderam a coragem Pois o Senhor vosso Deus É Deus em cima nos céus E embaixo na terra Jurem e peço pelo Senhor Que assim como usei de misericórdia para convosco Também dela usareis para comigo E a casa de meu Pai Deem-me um sinal seguro De que pouparão a nossa vida Livrem-nos da morte Se faça conforme As Suas palavras Porque nos livraste da morte Não morre ninguém na Tua casa O fio de escarlate Será um sinal Da Tua janela Que Deus nos escala e te livra do mal Que Deus nos ouviu E se agradou Na mesma hora Este acordo assinou Não vai morrer nem se ferir Quem diz é Deus Porque a ave se arriscou pelos meus Eu vou descer com livramento pelos seus Toda muralha caiu Mas sua casa está erguida A cidade queimada Mas a ave está com vida Os muros derrubados Mas a ave está de pé O mundo desprezou Mas eu odeio a sua fé Trabalhas diz pra mim E eu não vou ficar devendo Por isso desço hoje Com escape e livramento Não sofro de amnésia Lembro do esforço seu Se trabalhou pra mim Também trabalho pelos teus Livro tua casa Livro tua vida Livro teu filho Livro tua filha Livro você Livro os teus Ninguém toca no que é meu Livro na entrada e na saída Livro no muro Livro na esquina Quebro o arco Corpo a lança Eu preservo tua vida Enquanto você ora Enquanto você adora Desço com livramento Com escape e com resposta Se tem pio de escarlate Na janela da tua casa Pode ficar tranquilo Ninguém fere Ninguém mata Podem cair os muros A parede e a muralha A direita e a esquerda Mas não cai a tua casa Da tua parentela Não vai se ferir nenhum Eu cumpro na tua vida Da o salmo 91 Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Despeio à sua direita Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Porque aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Despeio à sua direita Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Por amor a ti Livrarei cada um E o mal não lhe toca E o mal não lhe toca Assim disse o rei Nabucodonosor A todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais E todos os governadores das províncias Servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo Todos do pátio, do palácio, do rei Nabucodonosor Para adorarem a estátua que ele levantou para a sua própria glória E todo aquele que não se dobrar perante a estátua Será lançado na fornalha de fogo ardente Assim disse o rei, assim se fará E lá estavam os três Cheios de unção e de convicção da cabeça aos pés Um olhando para o outro dizendo Não vamos nos prostrar Ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis Começam os preparativos para a banda tocar E a cada minuto que passa A força deles aumenta a fé E quando a banda tocou Todos se prostraram de uma só vez Mas no meio da multidão Os três ficaram de pé Rapidamente alguém já viu e ali ao rei Por a informar O Senhor não mandou se dobrar Mas tem gente aí no meio que não obedece Mesmo sendo ameaçado de fornalha Eles ficam lá Com um brilho diferente até no olhar E de pé na multidão E de pé na multidão eles permanecem Chama-os aqui pra gente conversar Pois eu quero ver quem vai os livrar Traga-os a minha presença Eu vou mostrar quem manda neste lugar E lá vem os três Firmes sem temer E não se importaram em viver ou morrer Indignado o reino Apuco do Nosor começou a dizer É verdade Sadraque, Mesaque, Abdenego Que vocês não prestam culto aos meus deuses Nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra E adorar a imagem que eu fiz Será melhor pra vocês Mas se não adorarem Serão imediatamente atirados no fornalho em chamas E que Deus vos poderá livrar das minhas mãos Não necessitamos responder de ok O Deus do céu é quem pode nos livrar E se não ficar sabendo ao rei Não serviremos aos teus deuses Nem vamos nos prostrar E foram jogados na fornalha ardente Mas aconteceu algo surpreendente É que o quarto homem lá chegou o primeiro Para os três jovens livrar E eles passeavam no meio do fogo E o rei assustado faz um decreto novo De hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo e a igreja de pé É o mundo se curvando e a igreja de pé É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé A igreja vai permanecer de pé É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo se curvando e a igreja de pé É o mundo se curvando e a igreja de pé É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé Eu sou Sou Deus do passado Sou Deus do presente e futuro também Não ouço conselhos Não peço favor Eu não devo a ninguém Ninguém me engana Nem de mim se oculta Pois eu vejo tudo Eu sou O primeiro e o derradeiro Sou absoluto O que era, o que ia viver Sou o domo de tudo Não há nada que possas me dar Pois até tu és meu Eu sou Quem fechou a boca dos leões e livrou o Daniel Do Egito livrei o meu povo, meu nome é fiel Quem andou com três jovens naquela fornalha de fogo Eu sou Eu sou Sou eu que fiz o cerroio no mar Quem abriu as portas do céu Eu fiz água da rocha jorrar Consumir a oferta de Abel Acendi a coluna de fogo Altar de Elias e a saça em fogo Sou eu quem abri o mar vermelho E nele afoguei o alvoz do meu povo Não há quem impeça o meu agir Sou todo poderoso Sou Deus do céu Sou Deus da terra Sou Deus de paz Sou Deus da guerra Sou Calmaria Sou Reboliço Sou Livramento Sou Teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda, desmanda e opero Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na vida Mando embaixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa da minha presença Minha onisciência E da minha visão Nem o todo O cumpro em minhas mãos Eu sou aquele que respondeu Antes que Abraão existisse Eu sou Eu sou aquele que apareceu a Moisés No meio da saça e disse Eu sou Eu sou aquele que disse a Isaías Ainda antes que houvesse dia Eu sou Eu sou aquele que apareceu a João No meio dos sete castiçais de ouro E ele caiu como morto aos meus pés E eu lhe disse Não tem mais João Eu sou o primeiro e o último Porque vivo e fui morto Mas eis que estou vivo Para todos sempre amei Eu tenho as chaves da morte e do inferno Oh igreja minha não temas Porque o que você precisar que eu seja Eu sou Eu sou Sou Deus no céu Sou Deus na terra Sou Deus em paz Sou Deus na terra Sou Calmaria Sou Reboliço Sou livramento Sou teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda Desmanda e opero Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na vida Mando em baixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa da minha presença Minha onisciência E da minha visão Tenho tudo Com o que minha mão Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Obrigado.